E aí, pessoal, tudo bem? Tinham pedido pra eu fazer um tour do meu cantinho de estudos, então bora lá. Eu não deixo tanta coisa em cima da minha mesa, então acredito que vai ficar um vídeo curtinho. Aqui em cima tem a minha caneca do Super Mario. Aqui tem meu óculos. E, gente, esse óculos eu não uso, porque, tipo, o grão é muito baixinho, é praticamente pra descanso, então eu acabo não usando. Era pra eu usar? Era, mas, tipo, enfim, não vejo muita diferença. Aqui tem esse kitzinho de borrachinhas fofas. E aqui tem o kit que eu ganhei da Uni, quando lançaram a campanha Uniball, agora é Uni. Esse kit, gente, é uma das coisas que eu mais gosto, que eu tenho, que eu ganhei. Ele é perfeito. Olha isso. Tem várias coleções da Uni. Não sei se são todas, mas tem várias. Eu não conheço todas, né, mas, tipo, tem muita coisa. E eu sou apaixonada por esse kit, sério. É a coisa mais linda. Aqui tem alguns livros, a saga da seleção. Aqui tem a plaquinha do Instagram, só que tá até errado, eu mudei o meu arroba, mas eu acho ela bonitinha, então fica aí. Aqui tem esse organizadorzinho, tem alguns clips de planetinha. Tem algumas canetas da Zebra. E aqui tem algumas brush pens da Pentel. Aí aqui tem algumas wash tapes, fitas decorativas. Aqui tem o Divundito, que é um... tipo uma caixinha de som, com um visual retrô. Tem joguinho, dá pra ouvir música, dá pra fazer um monte de coisa, é super legal. Dá pra criar as próprias imagens pixeladas. Aqui tem minha Peripage, que é minha mini impressora térmica, super recomendo. Pra quem quiser comprar uma, www.peripage.com.br, cupom de desconto GALAXY. Dá 30 reais de desconto. Aí aqui tem esse kit da Emot. Aqui tem meus estabilos. Brush da New Pen. Mais brush da New Pen. Aqui é pontinha normal, aqui é pontinha bem pequenininha. Aqui tem algumas wash tapes. Aqui tem mais wash tape. Essas aqui são de Galáxia e brilham no escuro. Aqui tem essa wash tape que é de patinha, com dispenserzinho. Aqui tem mais um monte de wash tape. E aqui tem esse organizadorzinho, que tá super desorganizado. Tem umas fitinhas aqui, tem meu fone. É da Apple, comprei na Gaskin Portes. Se vocês falarem que vieram do meu vídeo, também ganha um desconto. Pra quem quiser mais informações, pede aí nos comentários que eu mando o link, tá? Aí tem meu mini estiletezinho aqui de patinha. Cola e gel. Eu vou fazer ainda o meu material escolar 2024 completo, tá? Preciso gravar logo, antes do Volta às Aulas, né? Aí aqui tem uma caixinha com os papeizinhos, os adesivos. Aqui tem... Eu esqueci o nome dessa borracha, gente. Como que é o nome dessa borracha? Aquela borracha molinha, que é pra desenho. Limpa tipos. Apontador. Aí aqui tem um monte de caneta, tudo junto e misturado. Aqui tem uma cola de planetinha. Aqui tem essa wash tape. Tem uns discos. É isso, galera. Aqui embaixo... Tem meus cadernos e estojos. Se vocês quiserem um tour pelos cadernos e estojos, deixem aí nos comentários. Vai ficar pro próximo vídeo. Na real, é que hoje eu nem ia postar vídeo. Eu tô super atrasada. Aí eu fiz esse vídeo rapidinho, mas é isso aí. Espero que tenham gostado. Não esqueçam o like. Deixem aqui nos comentários os próximos vídeos que vocês querem assistir. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.